E ontem, gente, falando ainda sobre polícia, a Polícia Civil deflagrou ontem duas operações para combater o tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagos, os policiais cumpriram mandados de prisão e também apreenderam adolescentes. Os delegados titulares das delegacias da cidade promoveram uma entrevista coletiva para fornecer os resultados da operação denominada 100 dias, que visa combater o tráfico de drogas. Eles também divulgaram algumas informações referentes à Operação Escola Segura, que está em andamento devido às ameaças de ataque às escolas da cidade. Como a Operação 100 Dias foi deflagrada em todo o estado, a primeira coletiva de apresentação dos resultados aconteceu em Campo Grande, na Academia de Polícia. O delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel, comentou sobre o efetivo envolvido. Foram mais de 700 policiais envolvidos nessa ação, que é uma ação contínua e que nós temos a certeza que cada vez mais vai trazer tranquilidade ao cidadão Sumato Grossense. Ele também explicou que o resultado obtido é considerado positivo. Um trabalho realizado dentro das nossas investigações, dentro dos nossos inquéritos, com inteligência, com análise criminal, de uma maneira focada e pontual, que é aquilo que nós desejamos proporcionar. Uma segurança cada vez mais técnica e com um resultado que possa ser refletido e sentido na vida de cada um dos cidadãos. Somente depois é que a Polícia Civil se reuniu para apresentar os dados da região. Entre a Operação 100 Dias e a Operação Escola Segura, este foi o resultado. Seis pessoas com idades entre 14 e 16 anos apreendidas foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Seis pessoas foram conduzidas para a delegacia, cinco celulares foram apreendidos, duas armas recolhidas, quatro mandados de prisão cumpridos, um veículo produto de furto foi recuperado e três pessoas foram presas em flagrante. Um dos resultados mais expressivos da operação foi a apreensão de 450 quilos de fios de cobre e mais petrechos que seriam utilizados para o preparo dessas substâncias. Ailton Pereira, delegado regional da Polícia Civil em Três Lagoas, também avaliou de forma positiva as operações. Posso avaliar que foi um trabalho excelente de todos os servidores que desde as cinco horas da manhã estão empenhados nesse serviço. O resultado foi excelente, como bem já repassamos para vocês, várias ocorrências aí, várias apreensões. E tenho certeza que isso vai ajudar a garantir a tranquilidade da população translagoense. O delegado titular do setor de investigações gerais, Ricardo Cavanha, explicou que, embora a terça-feira tenha sido escolhido para deflagrar a Operação 100 Dias, ela começou a ser desenvolvida, na verdade, desde o começo deste ano. É importante mencionar que todas as atividades que foram realizadas hoje é decorrente de meses aí de trabalho, de investigação, de todas as unidades da Polícia Civil que compõem a delegacia regional aqui de Três Lagoas. Então, todo o efetivo é empenhado e todas as ordens judiciais que foram cumpridas são decorrentes de investigações, diligências, realizadas por todas as unidades da regional.